Por falar em dengue, uma possível epidemia de dengue fez com que secretarias municipais de Rio Preto se unissem. Uma força-tarefa começa a ser feita na cidade para combater o Aedes aegypti. Está declarada uma guerra contra a dengue em Rio Preto. Essas foram as palavras do prefeito Edinho Araújo durante uma coletiva no gabinete dele. Secretários municipais de quatro pastas participaram da reunião. Agora nós queremos fazer uma luta muito orquestrada, onde todas as secretarias estarão envolvidas sob a liderança da Secretaria da Saúde, com os agentes de saúde. Mas nós precisamos de algo mais, nós precisamos da população. No ano passado, Rio Preto registrou 16.216 casos de dengue com duas mortes. Este ano, até o dia 31 de janeiro, foram 16 confirmações da doença. O último levantamento do índice de Breton mostrou que Rio Preto está duas vezes acima do considerado tolerável pela Organização Mundial da Saúde. Ficou em 2,4. Isso quer dizer que a cidade pode sofrer novamente uma epidemia da doença. Estamos aí à beira, à porta de uma epidemia de saúde grave. E aí não estamos falando só de zika, não só de dengue, estamos falando de zika também, de chikungunya, o mosquito. E a guerra é contra o mosquito Aedes aegypti. A Secretaria da Educação também está preparando uma série de ações para conscientizar os mais de 36 mil alunos da Rede Municipal de Ensino. Essas crianças vão interiorizar, vão dar valor, vão se caracterizar como verdadeiros soldadinhos e vão cooperar. Segundo o médico virologista da FAMERP, que presta consultoria para a Prefeitura, as chuvas e o calor forte são ótimos para a reprodução do mosquito. O que o mosquito precisa? Água, precisa temperatura e a fêmea precisa do sangue de humano para maturar os ovos, que é quando ele pica a gente e transmite a doença. Por isso que nós estamos pedindo para a sociedade, atenda os agentes. Eles estão sendo orientados, primeiro, para manter uma boa relação com a sociedade. E segundo, para agir de forma educativa com a população, principalmente na redução ou eliminação dos provados criadores dos mosquitos.